Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Krampus, entenda a história do demônio do Natal, parte 1. Bora ver esse vídeo aí naquele mesmo escândalo de sempre pra vocês verem as minhas reações. É outro vídeo que eu vi que vocês pediram pra um caramba nos comentários. Muita gente tava pedindo o mesmo e de repente você deve estar se perguntando Ué, mas Alexandre, por que você não está fazendo mais aquele sorteio pra saber qual que vai ser? Aquele enquete, melhor dizendo, pra saber qual que a gente vai fazer ou qual que a gente vai ver. É bom, como eu falei na live, tá bom? A partir de hoje eu não estarei mais fazendo dessa forma, tá bom? Eu vou ver aqui mesmo nos comentários. Até porque eu não vejo só o canal do Piuí, tem muitos outros canais que eu assisto também. E também eu percebi com mais facilidade que vocês falaram nos comentários muito pra caramba mesmo dessa saga. Então, meio que me facilitou, por isso que eu tô sendo essa, beleza? Com certeza! Então, não vai deixar um salário bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Reitas, a poderosa Black Sharks aqui pra vocês se beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu-a! Olá, pessoas! Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. A regra é clara, cara. Se você é uma criança boa, uma criança da hora, que se comportou, respeita os animais, respeita os pais, você vai ganhar um presente maravilhoso, Papai Noel. Ho, ho, ho! Agora, o que pouca gente sabe é que as crianças que não se comportam, que maltratam animais, que não fazem os deveres da escola, que rindam seus pais, essas crianças recebem a visita do Krampus, o demônio do Natal. E acho que criança ruim merece, né? Sempre merece. E hoje é a Saga Krampus, que vai acompanhar 10 filmes. E eu não tô brincando. Existe 10 filmes focados nesse maldito demônio. E a gente vai falar sobre eles aqui. E eles não são continuação do outro. Eles dizem, não, é bagunça, lança 4, 5 no mesmo ano, entendeu? E eles estão todos aqui. A gente vai passar um por um destacando os pontos positivos, que são pouquíssimos. Explorando os pontos negativos, que são muitos. E, cara, se você nunca assistiu uma saga do PeeWee, você vai entender agora. Então, apague as luzes do seu quarto, pega o pisca-pisca, Natalino, bota nos cantos, porque tá começando a Saga Krampus aqui no canal PeeWee. Jingle like, jingle like, jingle like aqui. Ok. Você com certeza conhece o Papai Noel. O bom velhinho. Ele é gordinho, tem um saco de presentes e vem uma vez por ano pra te dar muita alegria. Bom, na verdade, eu só conheço ele de ouvir falar, porque ele nunca veio na minha casa e nunca me deixou presente. Eu quero um carrinho de controle remoto sem fio até hoje e nunca ganhei. Mas eu posso comprar se eu quiser. Mas eu queria ganhar, né? Pô, não quero gastar dinheiro. Que merda, né? É verdade. Mas na mitologia, existe um tal de Krampus, que é um demônio metade pode, metade demônio, que faz o seguinte, ele pega as crianças que se comportaram mal e dá um castigo. E esse castigo geralmente é bem criativo, porque pode envolver corrente, proveir chicote, machado, e até dá pra engolir as criancinhas. É, dependendo do nível de merda que a criança fez, ele mata elas ou engole e digere elas, entendeu? Então, por exemplo, mijou na tampa, mata, chutou um cachorro, engole, engole. Porque é pior, né? Engole, cospe e caga em cima da criança. Que isso? Esse mito europeu foi uma figura carimbada no cinema de 2012 pra cá. E, cara, sério mesmo, são muitos filmes, e são muitos filmes de um nível de podridão que a gente nunca assistiu e que você nunca assistiu na sua vida. Podre de um jeito que, cara, não tem explicação. Eu não entendo, eu não consigo entender, assim. E é engraçado, né? Porque vendo esses filmes, eu comprei uma coisa. O quanto eu amo PeeWee. Porque nunca na minha vida eu faria isso, se não fosse pelo PeeWee. É verdade. Vamos mergulhar no posto de merda, então? Bora. Deixa eu só me preparar. Já teve quem mergulhou no posto de Nutella, então... Tudo começa com o filme finlandês Rare Exports. E essa palavra Rare é difícil de falar, né? É difícil, mas vamos pro nome em português, que deve ser melhor. É que, na verdade, o nome em português é Papai Noel das Cavernas. Lançado em 2010, com a direção de Yalmari Highlander. Highlander? Highlander, Highlander, Highlander. Só poderão morrer se suas cabeças forem cortadas. O enredo mostra pra gente o pacato vilarejo lá à beirada da montanha Corvantuturi, que é onde, teoricamente, fica a oficina do Papai Noel. Quando ele conserta os carros, aquela parada toda, né? É, pra que ele ganhe dinheiro assim, pra quem não sabe. Como é que ele vai levar um monte de presente pra criança se ele não tem como ganhar dinheiro? O boleto tá aí pra todo mundo, exatamente. A mão de freio piscou quando se acelerou, então? Foi isso? E daí aparece uma empresa americana lá, tá encheu o saco de todo mundo. Que, sabe, americano é isso, né? Americana é isso, é sempre um problema, cara. Os americanos chegam na montanha porque eles acreditam que o Papai Noel, o próprio Papai Noel, esteja enterrado ali. Então eles começam uma grande escavação pra encontrar essa criatura. E no meio dessa bagunça que os americanos fizeram, eles começaram a explodir várias coisas. Afinal, são americanos. E eles acabaram acordando uma parada que não era exatamente o bom velhinho. Era algo um pouco pior. E daí começa a rolar um monte de treta nessa região. Porque as renas, que é a principal fonte de renas do pessoal que mora ali, começaram a ser mutiladas. Se morreram. Sem explicação nenhuma. E a galera fala assim, nós temos que investigar, nós temos que descobrir o que tá rolando. Eu quero saber. Eles começaram a armar então várias armadilhas pra tentar pegar o que eles acreditavam que eram lobos. Porque, irmão, tá matando rena, deve ser lobo. Só que o que eles capturam é algo muito mais assustador que lobos. Um velho pelado. O velho pelado, em alguns momentos dá pra ver o saco desse velhinho pendurado. O saco de levar nas costas? Não, o saco de levar no meio das pernas. Ah, não! E no meio dessa treta toda tem um jovem, o Pietari. Esse garotinho muito esperto foi pesquisar em vários livros. Ele acredita que aquele velho pelado de fato seria o Papai Noel. Entretanto, quando eles começam a trabalhar com essa hipótese. Quando eles percebem que aquele velho pelado tem algum tipo de atração por crianças. Mas não esse tipo de atração, não outro tipo de atração. Ainda bem. É nesse momento que muitos outros velhos pelados surgem. E eles percebem que aquilo ali não é o Papai Noel, cara. Porque eles precisam correr e fugir dos velhos pelados. E eles acabam indo parar em um hangar onde existe uma criatura gigantesca congelada. O Krampus. E esses velhos pelados nada mais são do que os elfos dele. Então não é porque os elfos, na mitologia, falam que eles são pequenos. É porque o Krampus é muito alto. É. Daí parece que eles são pequenos. Exatamente. É tudo que é sendo de perspectiva, entendeu? Um anão pode ser muito grande, se tu olhar do chão. E pra ser sincero, o Krampus nunca é mencionado nesse filme aqui. Porque o Pietari faz uma pesquisa e descobre que essa parada de bom velhinho que toma Coca-Cola e tem um amigo urso. Isso é uma invenção. Porque o Papai Noel, na verdade, é esse monstro, tá ligado? Tá saindo da jaula o monstro, pô! Esse filme aqui meio que funciona como uma alegoria à versão americanizada do Papai Noel. Essa versão do bom velhinho que faz os papais e as mamães gastarem fortunas comprando presentes, gira a economia e tudo mais. Eu ouvi recentemente sobre o Papai Noel, que ele originalmente não era pra ter essa roupa vermelha, não era pra ser esse cara branco aí, com bochecha rosada e tal. Essa forma do Papai Noel foi inventada pela Coca-Cola e o cara que era o desenhista do Papai Noel da Coca-Cola, ele fez, é baseado, acho que nele mesmo, se não me engano. Acho que o cara era chegado num... 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 numas bebelitinhas, né? E o cara, quando ele bebia muito, o nariz dele ficava avermelhado, ele era meio gordinho e tal. Então ele fez essa versão baseada, se eu não me engano, num criador mesmo do Papai Noel da Coca-Cola. Se eu não estou enganado, eu acho que pelo que eu entendi foi isso. Na verdade, eu acho que o Papai Noel original, acho que ele era... era... a roupa dele era escraverde, sei lá. Enfim, mano, eu nunca te revoi muita atenção nessa parada, não. Mas é interessante. E ao mesmo tempo, não. Ah, enfim, não sei o que eu estou falando, não. Vai merda. Ele pega toda essa visão, pega os americanos, coloca eles lá pra explodir a montanha, pra perturbar todo mundo, entendeu? E ele traz essa visão de que o Papai Noel não é nada disso. O Papai Noel é o Krampus. E o Krampus é o Papai Noel. Eles são a mesma coisa, entendeu? É como se... lembra aquela parada que a gente falava de baseado em fatos reais? É como se os americanos vissem aquela história, que na verdade é muito trevosa, desce uma maquiada nela e fala assim, não, 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 não. Ele não é um monstro, ele é querido. Ele toma Coca-Cola, ele anda no urso e ele vende muitos brinquedos. Eles, inclusive, desassociam da parada do cristianismo e do São Nicolau, né? Eles, de fato, pegam a imagem do Krampus e dizem, não, esse monstro, o cuzão, é o Papai Noel. Oxi. Papai Noel, filho da puta! Bom, após eles escaparem desses velhos assustadores, que estão pelados, então por isso que eles estão assustadores, eles conseguem cortar o chifre daquele monstro, que é o Papai Noel barra Krampus, e assim os velhos pelados perdem a força dele, entendeu? É quase como se fosse Sansão, tá ligado? Corta o cabelo de Sansão e ele fica fraco. É, só que eles ficam em um estado vegetativo. E aí vem a grande sacada do filme, ou melhor, da criança do filme, que é a verdadeira pessoa pensante que tem ali dentro, que é o quê? Eles pegam todos os velhos pelados, botam roupa em todos eles e começam a treinar esses velhos pra que eles se tornem Papais Noéis de Shopping Center. E assim, fazendo esse tráfico humano, eles conseguem reestabelecer a economia da região, entendeu? Agora eles não têm mais renas, mas eles vendem velhos pelados vestidos pra serem Papais Noéis de Shopping. Que filme! E o filme se chama Rare Exports. São as exportações de lá, entendeu? Mas, gente, que merda de roteiro é essa, velho? O Papo Anel das Cavernas custou um milhão e gerou quatro milhões. Então ele fez uma grana interessante, pra pensar que ele fez quatro vezes o que custou. Caraca, um sucesso! Nossa, mas temos um matemático aqui, meu Deus do céu. E as críticas elogiaram o filme, falaram que ele é da hora e tudo mais, porque ele consegue misturar muito bem esse negócio de fazer uma fantasia, ter elementos de terror e ainda assim, sabe, ser meio engraçado em alguns pontos. Porque esse final aqui é cômico, tá ligado? Pra pensar ele meio que uma crítica mesmo, como o Leo falou, só que funciona bem. É, cara, mas esse filme aqui é legal, porque ele consegue pegar bem o espírito natalino em alguns pontos, assim, sabe? Tipo, velhos pelados. Apesar de terminar com o tráfico humano, ele consegue trazer vários aspectos culturais finlandeses. Isso eu acho legal, entendeu? Porque ele é uma obra que retrata um Natal diferente do que a gente tá acostumado, sabe? Ele consegue pegar a essência da parada, trazer pra cá, desmistificar o Papai Noel bebedor de Coca-Cola. E no fim das contas, ele mostra que os americanos são tudo otários, porque os finlandeses tão vendendo velho pelado pra eles. O filme é muito fã de filme que mostra que a americana é otária, né? Não, para com isso. Não vamos criar essa risco. We love you, people! Come to Brazil! Let's get to the beach! Caipirinha, mulara, samba, futebol. Big bundas! Big bundas! Ele falou o quê? Big bunda? Não, bunda eu entendi, mas big é o quê? Big é grande... Ah, tá, grandes bundas... Ah, tá. Eu não sou péssimo em inglês, meu Deus. Ovo pro Brasil. Mas falando sério agora, vale ressaltar que esse filme é o mais bem avaliado de todos os filmes que a gente vai falar aqui. E é o melhor de fato. É, o melhor de fato. Assim, não é um filme que eu gostaria de assistir num sábado à tarde, talvez, mas... É, mas quando tu pensa que o próximo que vem é o Justiceiro do Mal, de 2013, esse filme aqui, Hero Sports, é uma obra printa. É uma obra printa. Lá vem. Aqui no filme hoje a gente já falou sobre muito, mas muito filme merda, só que eu me arrisco a dizer que nenhum é tão bosta quanto o Krampus, o Justiceiro do Mal. Meu pai do céu, o Justiceiro do Mal. Ah, vou ler de ti. Esse filme é o 38º filme mais mal avaliado do IMDB. O IMDB, o Internet, o Movie Database, é aquela base de dados de filmes, séries de TV, música e tal. Cara, tem mais de 4 milhões de filmes no IMDB. E esse aqui é o 38º com a pior avaliação. Tem noção disso? Caraca. Entre 4 milhões de filmes, cara, em que ponto a gente chegou, velho? É, o PeeWee tá acabando com a nossa vida, cara. Que gostaria de criança. Esse filme aqui acompanha a história do Jeremy Duffin. Uma criança que foi capturada pelo Krampus, quando era bem pequenininho e tal. O Krampus botou no saco, começou a arrastar que nem um indigente no chão. Só que esse Krampus aqui é muito burro e deixou o moleque escapar. E 30 anos se passaram e esse cara virou um detetive. Só que ele tá perturbado das ideias, ele tá muito errado. É o Hitman. E cara, ele sofre com uma parada que ele guarda. Porque ele pensa assim, eu já fui capturado. Eu tenho que resolver esse problema na minha vida. Eu tenho que acabar com esse mal no mundo das crianças capturadas. Eu vou mudar isso daí. E aí ele é chamado pela polícia para investigar casos de crianças que foram capturadas. E aí a questão de tempo. Eu vou mudar isso aí, ok. Só faltou um código de barra na nuca. Aí ia ficar perfeito se caspilei. Mas o próprio Krampus. E a missão. Que nesse filme usa uma máscara bagaceira. Uma maquiagem safada e um roupão. É um homem de roupão com uma maquiagem ruim. Roupão preto. Roupão preto. Cara, esse filme aqui, sério. Pensa em qualquer aspecto. Qualquer aspecto de um filme. Pode ser a atuação, pode ser a direção, pode ser a fotografia, a iluminação. O café do set. Cara, tudo é ruim. Em um nível que é muito difícil de achar algo que seja tão ruim quanto. Horrível isso. Eu fico tentando comparar isso com outras coisas que eu já vi. E ele fala assim, mas não tem. Isso aqui é o fundo do poço. Um buraco enorme, gigante. Não tem. É a verdade. Isso aqui é o fundo do poço. Cara, eles não conseguem focar a câmera, velho. O filme não tem foco, cara. Tem um milhão de cenas que o cara tá fora de foco. E dá uma agonia porque tu vê que a câmera tá tentando. Ele tá mexendo na lente pra ver se ele foca e ele não consegue. E daí tu fala assim, mas aí pelo menos o Krampus, já que o filme é do Krampus, eles conseguem resolver de alguma forma interessante. Eles não conseguem fazer o Krampus andar rapidinho. Mano, andar rapidinho é só tu pegar e andar e acelerar a imagem. Mas eles não conseguem nem fazer isso, velho. Cara, é muito ruim, velho. É uma parada que nem na faculdade tu encontra algo tão ruim. Eu acho que esse filme... Cara, e eu vou dizer uma coisa. Eu vi cada gente ruim na faculdade. Cada molequinho que se achava movie maker. E, velho, eu vou dizer, eles faziam uns trabalhos tão melhores que isso aqui. Mas tão melhor, cara. Cara, sabe o que eu não entendo? Como que esse filme foi lançado. Isso é um feito. Esse filme aqui é a demonstração de que todo mundo tem espaço nesse mundo. e todo mundo pode vencer na vida. Quanto mais você se dedicar por dia, você vai se tornar um cara melhor. Porque isso aqui foi feito com o rabo e o cara lançou o filme. E a gente ainda não chegou lá. Mas tem uma continuação. Então alguém assistiu essa merda e alguém encheu o bolso de dinheiro. Vergonha! Esse filme aqui tá no meio da saga. A gente fala mal dele, porque eu não tenho o que falar. A história do filme é a seguinte. Ele foi chamado lá pra investigar a parada. Ele começa a investigar. E enquanto ele faz a investigação dele, no meio da neve lá... O cara fica três horas com um bando de arrombada, andando do lado pro outro na neve. Um lugar que não tem nada a ver. Isso daí é só pra fazer o tempo do filme. Tem uma mulher pelada, que fica enfeitiçada pelo Krampus. Meu, cara, sério, não dá pra acreditar. Realmente, é inacreditável. Eu não acredito. E daí, enquanto isso, tem a história de um outro lá que escapou da prisão. Que foi preso pelo Jeremy anos atrás, dez anos atrás. E agora ele quer se vingar. Porque ele foi preso. E ele quer se vingar. E aí ele vai até a casa do Jeremy, encontra a mulher e começa a perguntar onde é que tá o cara. E a cena, essa cena, cara, ela me marcou demais. Porque eu nunca vi um grito tão ruim num filme. E você pode substituir esse grito por outros milhões de gritos. E fica cada vez melhor. Enquanto isso tá rolando... Não, eu me pergunto como é que a atriz que ouviu esse grito dele, na cara dela, não riu. Tipo, ela tava ali... Aí ele começou a guitarra, ela não fez assim... Que grito de baita. O Jeremy tá perturbado. Porque ele perdeu vários amigos naquela aventura que ele teve na neve. E agora ele tá tristão num bar, tomando bebidinha. E aparece um monte de gente falando assim... Você matou seus amigos, por causa de você eles morreram. E ele fica bravo e começa... O que eu gosto de definir como a melhor cena de luta que eu já vi na minha vida. Sarcasmo? Nossa, sem emoção nenhuma essa merda. Nada se comparar a isso. Nada. Meu Deus. Mas a gente consegue fazer melhor aqui, agora... Opa! Bota um soco aqui e bota um soco. Me dá um soco. Bota aí. Não é difícil. É muito fácil. Usa câmera. Usa efeito sonoro. Mas como é que alguém faz um bagulho tão horroroso desse? Tão tenebroso. Termina de filmar. Edita e fala... Tá bom, eu vou deixar no filme. Eu acho que eu lutando contra o meu filho aqui... Eu acho que fica bem melhor assim. Aí ele me larga o aço na porrada. Eu acho que vocês já viram isso várias vezes. Ai! Não! Ai, para o filme! Ai, 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 ai! Ai, meu cabelo! Pra que é isso, cara? Agora eu tô parado, né? Percebeu que estava sendo filmado? Né? Eu vou e ser. Eu vou e ser, ó. Que fofinho! Esse filme aqui, cara, eu não sei. Eu não sei como é que ele existe. E sabe o que é pior nesse filme? É que além do Krampus ser tosco e ser subutilizado no filme, tem o Papai Noel. E o Krampus, ele é como se fosse o irmão mais novo do Papai Noel. Porque quem anda e quem é ruim é o Papai Noel. O Krampus é só um merda. O Krampus é um merda. E o Papai Noel diz pra ele assim, ó, tu não quer machucar ela, mas tu vai machucar. Vai lá, seu bosta. Então o Krampus, ele é um lixo. Lixo! E o final desse filme aqui é surreal. O que é que acontece? Imagina isso. O Krampus tá na casa do Jeremy, começando a zoar a mulher dele e tal. E tem uns amiguinhos desse p... Que tá lá na casa junto. E daí, a filha do Jeremy quer matar o... Ou um dos amigos, eu não sei o que ele é, entendeu? Mas ele é um cara que tá lá. E aqui tem uma grande cena de monte. Porque ela finge que vai transar com ele e mata. É isso aí, arranca os ovos desse p... Ah, 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 ah! Olha só a cara dela, mano. Olha só a cara de frente pra ele. Ah, meu Deus. E ela olha e não fala nada, só olha pra ele e ele deita. Esse homem já fez sexo na vida? Ele sabe o que tá acontecendo ou não? Ninguém sabe o que tá acontecendo. Eu acho que... Quem tá filmando... Eu acho que ele pensou assim. Eu acho que ela tá me chamando pra dormir junto com ela. Né? Nós vamos dormir juntos. Ela vai dormir comigo. Só que eu acho que quando ele ouviu essa expressão, dormir com ela, ele não entendeu o significado. Ele pensou que era pra, literalmente, deitar na cama e... Aí a menina aproveitou. Ficou estranho esse movimento aqui. Não parece muito... Enfim. Tá bom. Você entendeu? Você viu na imagem. É a merda. Eles só conseguiram ligar o Power ali e eles tão... Metendo o V, entendeu? Tão mandando bala. Metendo o V. Bom. O que acontece é o seguinte. O Krampus aparece lá e dá capa. Ai, ai, ai. E logo depois, aparece o policial metendo bala e tal. Tentando salvar a família dele. Mas aí não dá bom pra ele, né? Não dá. Porque o Krampus chega, surpreende ele e deixa o cara atordoado. E quando ele acorda, ele encontra a sua mulher morta e descobre que sua filha desapareceu. É nesse momento que ele vai pra frente de casa, se ajoelha e grita... Que filme de merda! Por que eu fiz isso? Krampus, o Jusquiceiro do Mal. É um filme tenebroso. Ninguém viu esse filme, foi direto com o The Man. Não dá nem pra entender o que foi feito essa parada. Tu percebe que todo mundo que tá envolvido, não sabe o que eu tava fazendo e tava querendo descobrir na hora. E o que me deixa mais puto? Tudo me deixa puto nesse filme. Ué? Mas tem uma coisa que sobressai. É que no final, eles quiseram deixar nos créditos os erros de gravação do filme. Nossa, e é muito ruim. Nem os erros de gravação não são bons, velho. Porque assim, os erros de gravação são os erros de algo certo que saiu, entendeu? O que são erros de erros? Eu não consigo fazer o tempo de eu passar o filme inteiro de novo, né? Cara, esse filme é muito ruim. Por incrível que pareça, tem uns otários no mundo. Tem uns arrombados que foram atrás disso pra assistir, tipo nós, entendeu? Uma galera tipo a gente que foi atrás, que viu que o quão ruim esse filme é... E ele tem uma continuação, velho. Uma continuação é surreal. E daí você fala assim, agora nós vamos pra continuação? Não, não, não. Não, não. Porque a gente sabe que esse nível de radioatividade não ia ser o suficiente em um vídeo. Tem que botar em dois, senão a gente não aguenta. Vamos continuar na nossa ordem de lançamento dos filmes. Porque antes da continuação, teve muito filme do Krampus. 2015 é o ano do Krampus. Porque neste ano, tivemos três filmes desse monstro. Meu... Você fala assim, mas como é que pode ser que tem três filmes do mesmo monstro? É que acontece que é o seguinte, isso aqui não é tipo o Homem-Aranha. Ele não pertence a uma produtora. O Krampus é uma lenda. Qualquer Zé Ruela pode pegar essa lenda e criar um filme em cima disso, entendeu? Não tem direitos autorais. Entendi. Interessante. E ele surgiu muito tardiamente, né? Então, tipo assim, quando todo mundo viu, meu Deus, tem um bicho aqui que é legal pra fazer um filme de horror. Bora, bora, que vamos começar a fazer todo mundo. E agora vamos falar de A Quisimas Horror Story. Um filme que foi dirigido por três pessoas. É um filme que tá envolvido um monte de gente boa. Não tem como falar, cara. Boa, bosta. E é uma ontologia de horror. Ou seja, é um filme que é dividido em vários segmentos. Como se fossem vários curtas que estão conectados por alguma coisa. Nesse caso, é um radialista que tá fazendo uma transmissão ao vivo. E ele tá falando várias vezes sobre algo muito estranho. Algum caos que tá rolando em um shopping center. Isso é recorrente. E aí, enquanto ele vai falando do problema do shopping center, ele toca uma musiquinha natalina e a gente vai pra uma historinha. E depois toca outra musiquinha natalina, vai pra outra historinha. Ai, ai, ai. Tudo bem. É ressonante. No momento, três jovens merdeiros vão pra uma escola fazer um filme. Uma gravação. Sei lá o que eles querem fazer. Eles querem filmar essa paradinha lá pra se divertir. Porque jovem não tem o que fazer. Porque jovem não tem o que fazer. Morreram dois jovens merdeiros lá. Eles vão lá pra filmar essa história. Só que lá dentro eles acabam ficando trancados. E a garota do grupo é possuída pelo espírito da safadeza. O espírito da ragatanga. Não tô falando. Tô te falando. Começou. Que quer trepar com todo mundo. Esse espírito tenta seduzir um dos garotos. Não consegue. Então mata o garoto. Aí depois... Põe, põe, põe. Aí tenta seduzir o outro. E consegue. E eles transam e a menina engravida. Ali na hora. Parece mágica. É a magia natalina. Não é tecnologia. É ceitçaria. E esse espírito é o seguinte, cara. Porque anos atrás teve um convento. Onde uma das pessoas que morava ali. Uma freira, provavelmente. Ficou grávida. E ela não pode ficar grávida. Porque ela é uma freira. E daí tiveram que parar a gravidez. E agora esse espírito quer porque quer ter um filho, entendeu? Pois é. E aí depois que a menina engravida. O espírito sai do corpo dela. Libera a porta. E ela vai ver a vida dela. Pronto. Acabou a primeira história. Mas que merda, bicho. Foda-se. Mas o que você tem a ver com Krampus? Nada. E o que você tem a ver com Natal? É que acontece na noite de Natal. E se fosse no Dia do Soldado? Ah, podia acontecer. Dia do Índio? Podia ser. Então por que que tá num filme chamado A Christmas Horror Story? Não sei, cara. Porque aconteceu no Natal, cara. Você não ouviu ele fala, não. Na segunda história, um policial tá numa floresta procurando uma árvore de Natal pra botar na casa dele. Eu acho que, peraí, eu acho que eu entendi esse filme aí. Ele tá fazendo como se fosse aquela série do American Horror Story. Mas só que coisas que acontecem no Natal. É basicamente isso, né? Esse filme aí é como se fosse uma paródia de uma série bem feita pra fazer um filme mal feito. Isso é que faz sentido. Fica maravilhosa. Só que daí ele perde o filho dele, né? Com outro jeito nenhum. E depois de muito procurar, ele encontra o moleque dentro de uma árvore. Só que ele voltou meio zureta. Ele tá com um probleminha estranho aí e tá querendo matar todo mundo. Ai! Cara, ele fica agressivo. Ele não come, ele não caga, ele não assiste porque ele virou uma criança estranha, entendeu? E de repente, essa agressividade toma conta de vez do moleque. Ele mata o próprio pai. O pai dele, que era um homem querido, um alcoólatra, que tava preso a bater nele com uma cinta. Ia resolver o problema o pai dele. Mas aí, não. A criança foi lá, matou antes. E a mãe, vendo isso e recebendo um comunicado de fora, ela descobre que aquele ali não é o filho dela. É o E.T. Bilu. Nossa equipe também registrou imagens do suposto alienígena. É tipo o E.T. Bilu. É uma criatura que eles não dizem muito bem o que é. É uma criatura, entendeu? Uma criatura mágica que entrou no corpo e daí o filho dela ficou lá na floresta. E ela pensa, bom, vou lá recuperar meu filho então. E ela vai até lá. E chegando lá, ela descobre que existe um homem que tá mantendo essas criaturas mágicas, esses E.T.s Bilus todos, aprisionados ali. E.T.s Bilus. E aí foi a maneira que o E.T. Bilu arranjou de sair dali, entendeu? Aí ela mata o cara, devolve o E.T. Bilu, pega o filho dela e segue a vida. Agora sem o alcoólatra do marido dela. Faz o famoso escambo. Ah, isso aí. Ah, isso aí. Acho que merda, bicho. Essa tem um pouco mais a ver com o Natal. Mas é uma merda igual, né? É ruim, horrorosa. Horroroso. É porque aconteceu no Natal. E a terceira história é uma família que tá indo viajar e tem que encontrar sua tia Eda. Chegando lá, eles conhecem um pouco mais sobre a história do Krampus. Até porque a tia Eda parece ser uma grande fã do personagem, né? Uma entusiasta. Uma entusiasta do Krampus. Tem bonequinho, tem organização da casa, tem decoração, tem tudo. Parece Duende Verde, não é só que... Aquele boneco parece o Duende Verde, aquele que o garoto mexeu lá. Duende Verde do Homem-Aranha, só que todo de branco. Eu acho que ele teve um encontro com o Homem-Sorvete, sei lá. O bonequinho da família é um baita otário. Ele fica zoando e quebra o bonequinho do Krampus. Quebra de bom propósito, né? Ele pega o bonequinho em cima da mesa e vá com o chão. Ele não gostou do Homem-Sorvete. Ih, rapaz. Quebrou, velho. E daí a tia Eda fala assim... Somos daqui, moleque de merda! A família vaza dali então e percebe que tá sendo perseguido pelo Krampus. Porque eles são todos merdeiros. O pai também é, todo mundo é, sabe? É um povo escroto. E é bom lembrar que o Krampus, ele vai atrás de quem faz coisa errada. Exatamente. Aí esse pessoal acaba indo buscar refúgio dentro de uma igreja. Onde eles acreditam que estarão protegidos. No entanto, acharam errado. O Krampus mata todos eles. Exceto a garota. Que sai de lá e volta pra casa da tia Eda pra pedir ajuda. E chegando lá, ela percebe que o Krampus é o cuidador da tia dela. Oxa! E aí ela fica muito da pistola, mas muito da pistola. E ela vira o Krampus e mata todo mundo. Você foi um fã. Tem que ter plot. É plot twist. É plot triste. Plot, plot... Foi um plot triste pra coroa. Entendeu? Tu entendeu? Eu entendi que o espírito do Krampus, ele entra nas pessoas, faz esqueminha e depois vaza. Entendeu? Entrou na cuidadora da tia. Daí morreu e tinha que ir pro outro corpo. Daí foi pro corpo da menina. Que merda. E por fim, chegamos à última história que realmente tem alguma coisa a ver com o Papai Noel. Aleluia! Porque ela tá contando a história do Papai Noel. É, tá parecendo o Papai Noel. Eles estão lá felizes, comendo biscoitinho e tal. Preparando pro Natal. Exato, mas eles estão comendo biscoitinho. Estão na oficina, comendo biscoitinho. Arrumando o carro, saveiro, rebaixando. E comendo o quê? Biscoito. Hum, chega uma pedra da Rete. Eles estão muito felizes. Até que dá uma treta. Porque um dos elfuzinhos fica azureta. Ele fica puto, ele fica pistola, ele corta a própria mão. Só que geralmente esses elfos são imortais. Mas agora eles não estão imortais. Ele morre e ele volta como zumbi. E de repente todos os elfos começam a virar zumbi. E a própria esposa do Papai Noel vira zumbi. E ele começa a matar todo mundo ao som de Battle of War. Ele tá muito louco. Caraca. Porque esse Papai Noel aqui é um viking. Esse Papai Noel é um viking. É, ele tá parecendo um viking mesmo. Ele tá controlado, ele mata todo mundo. E depois que ele matou, todo mundo aparece. O chefão final. Que é quem? O Krampus bombado. E aparece. Até porque se você procurar a Christmas Horror Story no Google, você vai encontrar uma capa onde tem o Papai Noel, o viking, contra o Krampus. Então é o que a gente quer ver, entendeu? A gente quer ver essa batalha. Interessante. E ela acontece. Cara, e são 22 segundos de muita adrenalina, né cara? É muito legal. São 22 segundos assim, pegados. Vai me divertir demais nesse momento. E essa história termina com um plot twist. Porque quando o Papai Noel tá prestes a matar o Krampus bombado, ele cai na real e percebe que na verdade ele não é o Papai Noel. Ele é apenas um Papai Noel de shopping que teve um surto psicótico por conta de tanto trabalhar. E ele saiu matando as pessoas. Caraca. O Capitão Kik tava lá na rádio dele falar a história sobre o massacre que deu no shopping. O massacre. Era isso aí que tava rolando. E daí, o Papai Noel descrente. Ele olha pra sua mão, cheio de sangue, vê que acabou de matar um monte de inocente. E lembra que na verdade ele é um viking, porque ele acha que é um viking. E daí ele mostra 150 vezes até tu entender o que tá rolando, entendeu? É, mas é legal isso daqui, né? Eu gosto do plot twist. Eu lembro que eu tava vendo... Nesse daí foi legal, realmente. Sem relação. Interessante. Porque, ah, não aconteceu e tal. Mas a ideia dele ter ficado louco no Natal e ter matado, realmente é um Christmas Horror Story. Daí faz sentido o nome do filme. Só que o problema é que tem mais outras três histórias de merda junto. É, se eu tivesse seguido desde o início só nesse daí... Christmas Horror Story teve algumas avaliações mistas da crítica. E não foi revelado quanto o Jânio ele fez. E assim, pra ser sincero, ele não é horroroso como o filme anterior. Que vimos aqui nessa saga, né? Ele até é interessante. Só que essas três histórias que acompanham a história do Papai Noel viking não tem nada a ver com nada. Poderia ser só a história de demônios aleatórios entrando nas pessoas. Um filme de possessão qualquer. É, tem alguns segmentos que são muito piores do que os outros. E o filme não se passa dessa maneira que a gente falou, dividido pelas histórias, né? Geralmente as antologias funcionam assim, mas esse daqui não. Ele vai mesclando e girando entre as quatro histórias, né? E aí, sei lá, cara, é meio desinteressante. Essas outras três são muito chatas. A dos jovens é muito ruim. A dos jovens é muito ruim. Desnecessários, né? Fica meio chato. Assim, não é uma coisa que você vai recomendar pra alguém, mas perto do Krampus, o Justiceiro do Mal, é uma obra-prima. É um dos melhores filmes que eu já assisti perto daqui. E o meu filme favorito dessa década é... Christmas Horror Story. Talvez, se fosse só a história do Papai Noel viking, não teria roteiro suficiente pra eles fazerem um filme. Mas então faz um curta. Se fosse só o Papai Noel viking batalhando com o Krampus, uma hora e quinze. Amaria. Pois é, tá lá resolvido, cara. Os caras complicam. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto, os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Gente, é isso. Esse daí foi a saga Krampus. É realmente esse último aí que eles mostraram do Papai Noel viking. Até eu achei bem interessante. O plot também foi bem legal. Assim, as pessoas falando que pô, esse filme é uma merda, não sei o que tal. É como eu falei. Esse daí, ele é claramente como se fosse uma paródia. Não vou falar paródia, mas foi baseado numa série que eu cheguei a assistir um tempo atrás, eu até meio que parei, porque na época eu vi na internet mesmo, assim, solto, na época que eu não tinha Netflix e tal. Hoje, se eu não me engano, tem na Amazon Prime, essa série aí que eu falei, da American Horror Story. É uma série muito boa, inclusive. Eu até recomendo pra vocês. Que são histórias de terror, assim, basicamente dessa forma aí que eles mostraram. Só que nesse caso aí, eles fizeram em forma de filme. E, mano, nada a ver. Aqueles que apareceram antes desse último aí. Se fosse só a história do Papai Noel Viking, eles conseguissem desenvolver melhor a história lá, dessem mais tempo pra acontecer as coisas, eu acho que seria bem mais interessante do que aparecer esses outros três aí que não tem nada a ver com nada. Então, só estragou o filme. Poderia ter sido um filme bom dessa saga. Mas, enfim. Muitos, eu vou ficando por aqui. O link do vídeo do canal P.U.I. estará na descrição, beleza? E deixe nos comentários também outros vídeos que vocês querem deles ou de outros canais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!